Os distribuidores Ford trazem o melhor do Natal para você. Toda a linha Ford com taxa zero. Isso mesmo! Novo K e K+, New Fiesta, EcoSport, Focus, Fusion e Ranger. Com condições sensacionais. Aproveite os últimos dias de IPI reduzido e leve seu Ford com taxa zero. Mas corra que ofertas como esta são como Natal. Dura um pouco.